Não venhas tarde Dizes-me tu com um bocadinho Sem nunca fazer alarde Do que me pedes baixinho Não venhas tarde Eu peço a Deus que no fim Teu coração ainda guarde Um pouco de amor por mim Tu sabes bem Que eu vou para outra mulher Que ela me prende também Que eu só faço o que ela quer Tu estás sentindo Que te minto e sou cobarde Mas sabes dizer sorrindo Meu amor Não venhas tarde Não venhas tarde Dizes-me sem acedume Quando teu coração arde Na fogueira do ciúme Não venhas tarde Dizes-me tudo Eu só faço o que ela quer Sem alegria Eu confesso Tenho medo Que tu me digas um dia Meu amor Não venhas cedo Por ironeia Por ironeia Chega cedo Algum dia E seja Tarde Deu Teu Mind A preferível Aí Mas